Meu nome é senhor presidente, em seu nome cumprimento aos demais vereadores, em especial ao público presente. Hoje podemos dizer que nós temos aqui várias lideranças, ou seja, a família Curupá, melhor dizendo, nós temos clubes aí de modo de trilha, associação de bairros, liderança de Rota e nosso vice-prefeito presente também. Quero parabenizar o pessoal do sucessão do Morro do Coente, vocês estão fazendo um belo trabalho ali. Outro trabalho também já acontece há muito tempo na comunidade da nossa vereadora Inês, já participei várias vezes lá da Polenta, agora acho que não estou mais fazendo, mas estava bem ativo, mas o pessoal está se engajando, vai tomar que continue fazendo esse belo trabalho que já vinha fazendo. Exemplo disso também é a comunidade do Morro do Coente. Me coloco à disposição no que vocês precisarem, se for do meu alcance, me coloco à disposição para poder ajudar. Também saudar aí os representantes do Clube Banana Lama, estão aí se organizando para mais um evento, é o 12º, se não me falha a memória, desejar sucesso. E já vejo vocês por aí, já estão fazendo divulgação, e é um trabalho árduo, a respeito do que é o tamanho que chegou esse evento, mas desejo sucesso para vocês, que leva o nosso município fora do Brasil até ter um reconhecimento mundial. Também parabenizar a explanação do Rotary, em especial a presença do seu Kurt Linsmeier, que também fez a explanação aqui nesta tribuna. Dizer do meu apoio, a emenda do deputado Mario Marlani, pode contar com a minha pessoa, a respeito do destino dessa verba lá, que tem 100% do meu apoio para que seja aplicada naquela localidade lá. Eu vou dizer aqui também uma opinião minha, particular, não de outras. Eu também já conversando com a comunidade, o projeto do portal ali é bonito e tudo, mas opinião minha, cada um tem a sua opinião, mas eu tenho a opinião contrária. Eu acho que seria mais interessante nós fazermos um portal na BR, na 280, até com uma passarela. Eu viajo para o Rio Grande, lá passo fundo, tem um município ali que eles aproveitam, fazem o portal por cima da rodovia, já aproveitando fazer uma passarela coberta, que a gente sabe da dificuldade que tem ali, para muitos moradores, vocês são moradores do Quente, eu moro lá no Nobom, meu filho até estudo na Luísa, mas jamais vou deixar meu filho de bicicleta para a Luísa, porque a gente sabe do perigo que é atravessar essa beira ali, pelo trevo. E é uma opinião minha, cada um tem o direito de se expressar. Mas pode contar com o meu total apoio para que seja efetuada aquela obra. Na questão do PROCÃO, também quero parabenizar a presença da moça que se explanou aqui. Tem algumas coisas que nós vamos ter que rever nas comissões ali, acho que tem que ser analisado bem, com muito cuidado, para a gente não tentar achar que fez uma coisa boa e vai fazer uma bucha para o futuro, às vezes, criando muitos cargos e coisas raras. Mas já é uma reivindicação antiga, presidente. Lá em 2009, 2010, quando eu estava aqui nessa casa, eu sou testemunho que o presidente já sempre vinha cobrando, cobrança da comunidade, o pessoal sempre estava pedindo o PROCÃO, porque, às vezes, dava algum problema aqui, ia para Jaraguá e não conseguia ser atendido naquele PROCÃO lá. Também hoje me deixou triste, eu tive ligação de vários produtores, até fui em alguma propriedade, conversar com o produtor, que ele recebeu a visita do Ministério do Trabalho, acho que vai sofrer alguma consequência. Eu acho que isso é lamentável, o Curtin está aqui também, ele tem uma empresa já há 35 anos, sabe o problema que é o Ministério do Trabalho. Às vezes, a gente sabe que não dá para... A lei vem de cima, mas quem faz a lei nem cumpre a lei. Então, o que eles querem cobrar do nosso simples produtor, que está aí batalhando, exemplo disso, a gente fez lá no Rio Grande, a União dos Produtores, o produtor não aguenta mais. Eles estão no fundo do posto, eles vão ou mata ou morro. Desculpe a minha expressão, mas está no limite, não tem. O governo municipal deixa a desejar, estadual e federal, muito mais. O produtor precisa que eu ato para a produção, não tem rodovia, não tem uma estrada municipal, e vem o Ministério do Trabalho, briga, ele tem tudo no pé da letra. Eu sou produtor, já trabalhei frio também, tenho minhas mãos até hoje, com minhas mãos aqui de manchada de banana, que estava embalando banana até as 6h30 da tarde, tomei um banho rapidinho e vim para cá. Não é relaxamento, que é nó de banana, todo mundo sabe que é difícil sair. Mas o meu orgulho disso, tudo que eu tenho hoje foi porque alguém me deu emprego informal lá atrás, porque eu tinha já minha bananal, queria trabalhar às vezes um, dois dias, ao final de semana, para ter uma renda a mais, trabalhei no submercado, no município de Gurupá, por três anos, um município que é referência, um mercado que é referência em Gurupá hoje, e trabalhei frio, três anos. Agradeço a oportunidade que eu tive lá, trabalhava de final de semana, quando não tinha oportunidade, e eu vejo que muitos operários, que conseguem fazer um bico para ganhar esse extra, com uma situação dessa, eles ficam apreensíveis, porque o produtor às vezes quer pegar às vezes um dia para um ajudante, para cortar a banana, se bater o Ministério trabalhar, ele está, desculpa falar, mas está ferrado, para não falar outras coisas. Ele vai se incomodar, a pessoa às vezes que está trabalhando não quer que aconteça isso com o produtor, mas o Ministério não quer saber, é a lei e a lei tem que cumprir, então os caras lá em cima, que primeiro cumprem a lei, primeiro, comecem de cima, façam as coisas certas, para depois vir cobrar o nosso pequeno produtor. Eu sou produtor do Jal também, e é complicado. Eu acho que a gente tem que unir forças, os produtores têm que começar a se organizar, e se for preciso botar os caras para correr, vão botar para correr, ou a gente se une, ou vamos se lascar todo mundo junto. É uma indignação que eu tenho, eu acho que tem que ser, o produtor tem que se organizar também, mas não é assim, é toque de caixa, a gente sabe da dificuldade, primeiro que eles dêem o suporte para o produtor ter condições de fazer tudo certinho, mas do jeito que a coisa vai hoje, não tem como o produtor fazer tudo certinho. E também quero aqui, agradecer a presença da nossa visitante, que está fazendo intercâmbio aqui da Argentina, Valentina, quero dizer que é bem-vinda a sua visita ao nosso município, porque graças à Argentina, na bucha da banana, são eles que salvam a gente. Todos são sabedores, o Curte é produtor de banana também, fechou a exportação, nós estamos lascados, o preço da banana vai lá embaixo, abriu a exportação, é uma maravilha. e os argentinos são o grande comprador de banana da nossa região aqui. Então, é o que eu tinha para esta noite, quero também desejar a todos uma feliz Páscoa, e estou contente de voltar de novo para esta casa, agradecer a compreensão de todos, que eu precisei de um período para botar meus negócios em ordem lá, e conseguir engatar as coisas meio nos trilhos, aos trancos e barrancos, mas está indo. E vamos se interar nos projetos para nós fazer nosso município cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado.